Música Salve salve meu povo Caminhãozão da Marvada aí Passar o Caminhão da Marvada Vai dar que tá meio curto espaço Bom dia Arada aí, boa tarde, boa noite Mais um dia que Deus nos concedeu a graça Vamos indo aí, vamos indo Passemos aí já barretos né Vamos ir sentido Guaíra Sentido Guaíra né meu povo Amanhecendo mais um dia aí Que Deus concedeu pra nós né Essa faixa contínua aí E o Caminhão da Marvada tá aí na frente aí É Amanhecendo o dia agora Pernoitei ali no Macedão São José do Rio Preto Eu saí de lá era 5 horas da manhã tava escuro Começou clarear por cá agora Clareou por cá, por cá, por cá clareou SP 425 Esse é um 25 metro Comprimento 25 metro Então é um nove eixo Então, será É né Acho que é um nove eixo Mas aí Tá mandando a podar aí Mas a faixa, será que dá Não dá Não dá Dá, mas tá curta Tem a terceira faixa vindo de lá pra cá Mas Será que tem algo passando lá Dá um pouco de receio, né Será que dá Não dá Não, vou ficar aí atrás dele, né Já tava passando a ponte ali, né Ó, bicho Uma vez ali tem um trem Não sei se ele vai pro mesmo momento Quando ele vai Ó o sol O sol começou a querer sair Caminhãozada da vinhaça de cana aí Aqui é um lugar Uma garagem Um pátio de ônibus aí Da caminhãozada da usina, né Eles guardam o caminhão aí A região aqui ainda pertence A um velhão Vem na praca ali Acho que pertence a Barretos aqui ainda Limite do município De Barretos com Guaíra, ó Limite de município Barretos, nós estamos deixando o município de Barretos E entrando pro Guaíra Aqui no Monte Odair Fornel Rio Pardo Rio Pardo é por cá Tem uma ponte do lado Do lado direito Rio Pardo, meu povo E aqui já entremos Não, aqui nós estamos no estado de São Paulo, né Caminhãozão lá vai pra nossa banda pelo jeito Ou não Ou vai Ou não Não deu sinal Vamos ver se ele vai Vai pra nossa banda mesmo É o novexão Pegar aqui o amanhecer Do clareado dia Amanhecendo aí, né Franca Se quiser ir pra Franca Ir tudo pra direita Se quiser voltar Prontar os Barretos É louco A pressão de boca Um mostejamento Só Deixou mais longe agora Nós não estamos pesados Nós estamos com 35,900 Dessa vez a viagem Ó o dia Ó o dia Vindo mais um dia, né Rodovido O assino O chatambriando A SP É 425 Né Pegar esse Guaira 21 Miguel Lopes 56 Pegar esse dia Amanhecendo Pra vocês estarem vendo Aqui na região do Guaira Agora, né Pertença a Guaira Esse amanhecer Esse amanhecer Pertence a nós todos, né Campeão do Marvado Dá uma adiantada E agora Que eu tô chegando perto Ele tá mais devagar Neblu Neblu Talvez vai dar pra passar uma arvada agora Se desce nada Vai Tá vazio, danado Por isso que o bicho tá andando um pouco Passemos o caminhão do Marvado Vendo buscar Bicha velha 540 Deixemos o caminhão do Marvado Pra trás Tá vazio Não sei como é que ele tá Não tá andando Dândio Né Maroca 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 O Maroca Perdeu pro Corolla Não é questão de perder Né meu povo É Uns é mais É mais calmo no trânsito Outros é um pouquinho mais apressado Né Esse é o caminhão Esse é o vozinho da usina Né Tem uns que tem mais pressa Outros mais Tem que ir com cautela Né Pressa é inimigo da perfeição E tem aqui tudo de boa Né O sol O sol Hoje tá Tá escondidinho nas nuvens Ele não sai um 100% Quer dizer O dia pelo jeito Vai ser meio Vinho entre nuvens Aí né Porque ele já tá Um pouquinho alto O sol Mas tá meio Escondido Quer dizer Que vai ser um dia Entre nuvens Né 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 Só Só FH Só FH Só FH Tem um ligado no ar quente Que tava dando uma embaçada Nos vidros aí Agora desembaçou O ar quente ajuda bastante Né Você aperta ali O limpador Desembaçador De Para-brisa Desembaça a lateral Tudo também Né Vai ficar Chor Chor É o pessoal Passa A Pulveriza Com o avião Aí Tem um aviãozinho Lá embaixo do sol Passando veneno Não sei se é veneno Pulverizando Né Passou em cima da pista Agora Vai lá no avião Não dá pra ver Lá fazendo contorno Em cima da pista Ó Não sei se parece aí Né Ó o bichinho Traversado Lá em cima da pista Fez um contorno Voltou pra trás Lá debaixo do sol Não sei se isso Se pega aí No vídeo Né Mas eles pulverizam aí As canas Com Com o avião Aviãozinho Desse pequeno porte É O agro é show Como diz a turma Né O agro é top Né Ele veio E fez o contorno Aqui em cima da pista Mais ou menos E cortou pra trás Pulverizando Ó Ó O sol de cara Com a estrela maior Mas ela tá escondida Aí de parte Das nuvens Né É O povo aqui Despulveriza É o canavial O canavial Despulveriza aí Com Com avião Vionzão Não Aviãozinho Ó Ó O bicho velho Ele aí Em cima da pista De novo Ó Vamos ver se vai pegar Quase no sol Aviãozinho Bem pequenininho Ele foi pra lá Acho que ele foi Reabastecer Passou por cima da pista Só que ele ainda Tava longe Não pega Né Tá indo ali Abastecer De volta Pra voltar De novo O lugar que ele abastece Pelo jeito É da banda É da banda Aqui do lado Esquerdo Ó O trezão Ó O dozão Não O dozão O aviãozinho Tá indo lá pra frente Pra abastecer De novo Pelo jeito Chor de bola Né Meu povo Amanhecendo Dia E cara Com a estrela maior Meio Passadinha No meio Das nuvens Nós se conhecendo A viajada Aí Conhecendo o dia Aqui na região De Guaíra Guaíra Já dá Olho nu Aqui dá pra ver Já Os prédiozinhos Um prédiozinho Acho que tem só Um prédio Parece ali Então quase chegando No trevo de Guaíra Né Aí Poucos Poucos dias Atrás Tava verde Essa roça Aí já tá Já tão colhendo A banda da esquerda Que já tão Tá encolhento Aí Né Colhendo a roça Meu povo A região Que é bem Produtiva Né Apreciem aí O nascer Do sol Já nasceu Já um Uma hora Atrás Mas aqui Já tá Meio alto Mas olha Que beleza Chegando aqui No trevo No trevo Do Guaíra Guaíra São Paulo Né No perímetro urbano Mas né Passa Do ladinho Do trevo Aqui Vamos dar um pouquinho Pra esquerda Aí Já tão Adentrando A cidade É meu povo Então Vamos que vamos Olha o letreiro Do Guaíra Lá na esquerda Bem de frente Do lago Na esquerda Tem um lago Um pesqueiro E aqui Na esquerda Já tá O portal Do Guaíra E as garças Tão fazendo Os revôos Delas De manhã Tem as pombas E as pombas Também Morra aguda Entra aqui Nessa alça De acesso O ragudo Ibuan É tudo ali Naquele alça De acesso Que tá fazendo Agora Vamos pegar Ainda atrás Do cheiroso Da usina Cheiroso Vai amarrar A nossa pega O cheiroso E é comprido O cheiroso Ainda 26 metros Caminhão Que puxa A A Vinhaça Da usina Lua Agora Dá pra Passar E tu virava 89 Então quase Chegando Pé dos Minas Dos Gerais Esse aqui Deve Tá carregado Tá bem Devagar Jogou Nossa velocidade Em 40 Por hora Então Um buraco Então Ele tá Tá pesado Né Apesar Que esses caminhãozão Até vazio É pesado Né Vazio Pesa É isso aí Então meu povo Passei Amanhã Região Amanhecendo Aqui Começo De dia Aqui No Guaíra Passei No começo Do vídeo Região De Barretos E Tamo aqui Na região De Guaíra Tá bom Fiquem com Deus Até a próxima Aí Até logo Tchau Tchau Aí tem um posto Pra quem quiser Pernoitar Você pernoita aí Aí Você faz a rotatória E volta Nesse posto Vem que Na Caminhãozão Vai entrar Aí Pelo menos Deu sinal Né É Restaurante Carretão É ali No posto Eu sempre pernoita Quando eu passo Aí Pra Ipaipuã Ipaipuã Cai pras direitas Aí Passar o grandão Aí Pra vocês Verem a passada Ele vai entrar E deu sinal Pra lá Vai retornar No caso Né Que tipo Da tchau Pra vocês Continua Né He 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 Quem quer Continuar Conversando Com vocês Aí É isso aí Então meu povo Agora aí vai Fica com Deus Tem um aras Na frente Daqueles coqueiros Na frente Tem um aras Quer Quer Passar Na frente Do aras Tem um lugar Mas um pouco Também as vezes Fica um pouquinho Meio escuro Aí Que Acabou de amanhecer E SP 413 19 km É a SP Que nós vamos pegar Que nós vamos passar Lá em Na região De volta grande Passar divisa Passa o rio grande E Essa 413 Não Vamos pegar ela A 19 Cai Aí o aras É aí Ó Esse coqueiro Criação De cavalos Fica legal Os coqueiros E o sol Como é que é Um retrato de parede De fundo Papel de fundo Fiquem com Deus Meu povo Agora é bom mesmo Nós demos 2, 3 Tchau E não foi nada Agora é vai Fiquem com Deus Tchau Tchau E fui Tchau 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 Tchau